E aí, pô, eu tava ouvindo na rádio agora que na Filadélfia vocês estão taxando, em algumas cidades nos Estados Unidos, estão taxando o refrigerante, não sei quantos centavos por onça, né, por onças, não é mole não galera, é o mundo todo, cara, o mundo todo querendo controlar a gente. Então, a gente tem que entender que por mais que eles tenham sido derrotados, os caras foram derrotados, lá nos Estados Unidos também foram derrotados, só que a agenda é uma coisa contínua, a agenda ela não para, não para. Quem tá no poder ali que é da agenda, vai botar do jeito deles, vai tentar forçar a barra do jeito deles, fazendo laboratórios, até que eles conseguem de novo o poder total, aí fazem de uma vez. Então, o Obama, ele mudou os Estados Unidos totalmente, a cabeça das pessoas tá mudada. Agora, pô, pegaram um branco, o cara era branco, com um problema mental, três caras, ou quatro caras, pegaram ele, simplesmente sequestraram o cara, colaram o fita na boca dele, bateram nele, não sei o que, ninguém quer falar o que são os caras, e por que os caras fizeram isso? O que que eram os caras? Três negros, ficaram filmando o cara de branco, batendo no cara. Ah, não, mas pra branco não ter racismo? Por que que não se fala isso na mídia? Isso foi coisa do Obama, Obama fez os Estados Unidos ser assim. Já existia uma certa, já, assim, os liberais já tinham feito a cabeça da comunidade negra, de maneira que eles já tinham um certo preconceito com o branco, tá? Não é, não é a coisa que eu tô falando, é coisa que eu já vivenciei também nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos e a pessoa não fala contigo. Por exemplo, no metrô de Nova York, a maioria das pessoas que trabalham lá são negras. As mulheres, principalmente as mulheres, tá? Os homens até que falam, mas as mulheres não falam contigo. Você dá bom dia, cara feia. Você vai comprar um ticket, por favor, maior educação, por favor, um ticket pra ir de volta, não sei o que. Cara feia, sabe? Bah, joga moeda assim. É assim, gente. Mas isso é cultural, beleza. Já foi adquirido isso. Agora, a partir do momento que começa a atacar, começa a fazer militância, aí o negócio fica ruim. Porque já pegaram um garoto, problema mental, bateram nele, gravaram e botaram na internet. E alguém vai falar alguma coisa? Não, porque se falar é racismo. Entendeu? Lá na Europa agora, eu vi um vídeo em Madri. Aí eles botam assim, um homem, um refugiado, atirou um policial no metrô. Aí mostra o vídeo, o cara jogando o policial no metrô e o policial sendo morto. O trem passou por cima do cara. Por que que não fala que o cara é um muçulmano, gente? Por que que não fala que o cara é um infiltrado? Por que você acha que o refugiado... Cara, por que que o refugiado cristão não é aceito? Por que que eles acham que... Ah, não, o cristão não... Existe... Existe... Os caras não aceitam o refugiado cristão, gente. Agora, o muçulmano aceita. E é o cara que tá destruindo. Por quê? Porque é o caos. Marx ensinou isso. Você vai implantar o marxismo como? Gerando caos. Porque quanto mais caos, mais governo. Mais necessidade do governo. E quando você precisa muito do governo, ele faz o que ele quer. Agora tá nos Estados Unidos aí, agora estão... Como o Obama perdeu, né? Agora vai entrar o Trump, vai melhorar tudo lá. Eles estão usando as cidades que são liberais pra laboratório. Então, os caras estão agora e implantaram uma taxa pra açúcar. Então, você não... Pra açúcar não, pra refrigerante. Ou pra bebida doce. Então, aí você vê a imbecilidade de um ICT diet, ou seja, não ter açúcar, ser taxado também. Ué, mas não é a taxa não é de açúcar? Como é que você taxa o diet? Então, na verdade, não é a taxa, não é por causa do açúcar. O governo não está preocupado que você está ficando gordinho. Não, ele não tá nem aí pra você. Ele quer fazer você pagar, você dar mais poder a ele. Você perder o seu gosto, você não ter escolha de gosto. Você tem que ser igual. Você tem que ser... O socialismo tá fazendo isso. Eles estão, aos poucos, fazendo as pessoas serem iguais. Eles querem que todo mundo tenha o mesmo gosto, o mesmo pensamento, a mesma idiotice, a mesma imbecilidade. Até virar cordeirinho. Virar cordeirinho. Então, você tá sendo acuado na rua, ninguém tá te matando na rua, que nem no Brasil, que é um... Virou um estado genocida o Brasil. Então, o que que tá acontecendo no Brasil? As pessoas estão matando. São 60 mil mortes por ano. Em números estatísticos, em número... Em número oficial. Ou seja, você acredita em número oficial? É aquele mesmo número que fala que Cuba é a melhor medicina do mundo. Não, eu não acredito em número oficial. Então, você pode botar aí na conta os 100 mil mortes por ano. No mínimo. E aí, são os 100 mil assassinatos por ano. Cara, um país... Virou um país genocida o Brasil. E é esse caos que faz você ficar dentro de casa. Você não pode produzir, você não pode abrir um comércio. É tanta lei que você não consegue abrir um comércio. Você não pode progredir. Você tem que ser sempre ali, atrelado ao governo. O governo tem que te manipular o tempo todo. Sabe, qualquer coisa que você faça. Você abre uma lanchonete. Vai ter um fiscal de saúde pública que vai falar que o seu arroz não é... Você não tem licença pra ter aquele arroz. Arroz, tipo, fininho, não sei o que. Inventa uma lei mínima pra te pegar no pulo do gato, sabe? Tipo, uma lei quebra a outra. Tipo, se você cumpriu uma lei, você tá quebrando outra lei, entendeu? Pra quê? Pra que você seja sempre amarrado ao governo. Entendeu como é que é o estado socialista? E o pessoal acha que o Brasil não é. O Brasil já foi, já virou socialista. Tudo lá é lei pra tudo. Querem mandar aí tudo. Até o jovem que se masturba agora tem a lei pra acabar com a masturbação. Pô, cara. É tipo assim, é entrar demais na sua vida. Você não pode, sabe? Você não pode dar um corretivo no seu filho. Você não pode nem educar o seu filho, porque agora o professor virou educador. Ao invés dele ensinar matemática, ele fica ensinando como fazer transar. Como ir no mesmo banheiro menino com menina. É isso que eles ensinam. Ai, temos que respeitar os povos. Que povos? A gente é um povo só, gente. Só que cada um é um indivíduo dentro desse povo. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Não é dos povos. Entendeu? Dentro de um povo indígena, cada um é cada um. Você acha que todo mundo ali é igual? Cada um tem uma função também. Então esse negócio de povos... Corrône. Cara... É... Teoria da libertação na igreja. Cara, CNBB é um lixo. 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 Ah, os católicos vão ficar corretos. Dane-se. Acorde, católico. Aquilo ali não tem nada de católico. Aqui não tem nada de católico. Vê se os caras fazem uma nota dizendo... Repudiando os mil, cem mil assassinatos por ano no Brasil. Vê se a CNBB faz nota dizendo alguma coisa sobre a fila do SUS. Não, eles estão reclamando do MST. Ah, o MST tá sendo morto nas fazendas, tadinhos. Pastoral da terra. Caraca, some com isso. Pastoral da criança. Só tem pedófilo. Pastoral da juventude. Pedofilia geral. Entendeu? Isso é marxismo dentro da igreja. Teoria da libertação veio pra estragar a igreja. E olha que eu não sou católico. Que também tem uma teoria na... Teoria da, sei lá, também na igreja evangélica também. Essa porcaria pro... Também esse negócio de, ah, os pobres, ah, os pobres... Cara, a gente quer acabar com os pobres, sim. Ah, vocês querem acabar com os pobres? Quero. Eu quero acabar com os pobres. Quero que todo mundo seja rico. Essa é a diferença. Vocês querem manter os pobres pra poder conseguir o dinheirinho do governo. O pobres tem que acabar, sim. Por quê? Ninguém tem direito de crescer, de abrir um negócio. Ninguém tem. Tem. Você vai empregar uma pessoa, o inferno é pra tua vida. Você emprega uma pessoa, ela vai valer três vezes o valor que você paga ela. E na hora de ter que mandar embora, você não pode, porque você tem que pagar 40% do FGTS pra pessoa. Quer dizer, é um absurdo. Absurdo. O país é um absurdo. E isso vocês estão fazendo também, esse negócio da taxação do açúcar. Daqui a pouco... Aí tem um... Acho que em Porto Alegre você não pode ter sal na mesa do restaurante. Ah, porque a pessoa tá... É muito sal. Cara, a pessoa come sal se ela quiser. Se ela quiser comer sal puro, come. Caraca. Ensina a pessoa na escola que o açúcar, muito sal, muito açúcar, pode fazer mal, pode dar diabetes. Ensina a biologia, caraca. Aí a pessoa vai ter noção, ela vai falar, não, vou botar menos sal hoje. Mas não é tirar o sal. Ai, caralho. Complicado, galera. Complicado. Já nem sei, já até devo ter me perdido, porque eu queria falar de uma coisa, já falei de outra. Mas é aquela coisa de fazer todo mundo um cordeirinho, todo mundo virar vegano, vamos comer mato, vamos voltar... Sabe, o pessoal fala que é progressista, é isso que... Ah, vocês são conservadores? Vocês são tudo retrógrados. Pô, mas todo mundo quer que a gente volte à Idade Média? Todo mundo quer... Você fala com o cara, pô, olha só, não é normal, sabe? Tipo, ser gay, pra mim, pra mim, é só sexo. Não tem nada mais do que sexo. Qual a diferença de um homem gay pra mim? É a maneira que ele faz sexo. Ele gosta de outro homem, eu não, eu gosto de mulher. Agora, o resto, é a mesma coisa, cara. Nasceu com a mesma coisa que eu, nasceu... Barba cresce nele. Entendeu? Não é gênero, não existe. O cara é homem, mas ele gosta de fazer sexo com o homem. A única diferença é essa. Por que ele tem que ser uma coisa especial? Por que ele tem que ser melhor, eu tenho mais lei pra ele do que pra mim? Por quê? Entendeu? Ah, é, você é retrógrado, porque você tem que pensar, sua mente tem que abrir. Ah, por quê? Por quê? Ah, porque os animais também têm gay nos animais. Pô, então eu tô sendo progressista, pensando em fazer coisas que animais irracionais fazem? Ou eu tenho... Ah, não, mas o ser humano, desde a idade da pedra, fazia isso. Ué? Então quer dizer que eu tô sendo retrógrado, mas você que tá falando do homem da pedra. Gente, é o cúmulo do... Da falta de... Eu não posso falar. Da falta da praticidade. É o cúmulo da falta de... Ligalé com o Cré. Sabe qual é? É incrível isso, mas... Eu já vim falar, já, eu tava falando uma coisa, pô, Fui parado até no gay já, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... É só pra... Eu tô tendo... Botando exemplos de coisas que... Que a gente tem que aturar no dia a dia. De discussões, entendeu? Que tipo, são... Argumentos que não são argumentos. Né? Falou, galera. Fiquei com Deus aí. Um abraço, sucesso. Fui. Fui.